Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez, pai, pode ser que daí você sinta, qualquer coisa entre esses vinte ou trinta, longos anos em busca de paz, pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura pra você, renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo, pra falar de amor, pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco, tua voz tá tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança, que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi, mas eu, 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 pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é mais, muito mais que um amigo, nem você nem ninguém tá sozinho, você faz parte desse caminho, que hoje eu sigo em paz. Pai, 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 É um bom tipo, meu velho, que anda só, e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. velho, meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha, mas caminha a sua estrada, eu vivo os dias de hoje. em ti, em ti, em ti, o passado lembra. Só a dor e o sofrimento, tem sua história sem tempo, tem sua história sem tempo. velho, meu querido velho, meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento. Como perdoando o vento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e teu tempo. Velho, meu querido velho, eu sou teu sangue, meu velho. Nascido no subúrbio, nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, Andar e pilotar um pássaro de aço, Sonhava ao fim do dia, ao me descer cansaço, Com as fardas mais bonitas desse meu país, O pai de anel no dedo e dedo na viola, Sorria e parecia mesmo ser feliz. E que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, E de fazer canções como as que fez meu pai, E de fazer canções como as que fez meu pai, Um dia de tristeza me faltou velho, E falta, lhe confesso, quem da hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia, Um craque da pelota ao me tornar rapaz, Um dia chutei mal e machuquei o dedo, E sem ter mais um velho pra tirar o medo, Foi mais uma vontade que ficou pra trás. Vem da toa, Vai no tempo, vai, E eu sentei maldade, A inocência de criança de tão pouca idade, Troquei de mal com Deus por me levar meu pai, Troquei de mal com Deus por me levar meu pai, Troquei de mal com Deus por me levar meu pai, E assim crescendo eu fui me criando sozinho, Aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam da esquina, Em toda brincadeira, em briga e namorar, Até que um dia eu tive que largar o estudo, E trabalhar na rua sustentando tudo, Assim sem perceber eu era adulto já. Ei, vida boa, Vai no tempo, vai, Ah, mas que saudade, Mas eu sei que lá no céu velho tenho vaidade, E orgulho de seu filho ser igual seu pai, Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, Mas tão habituado com o adverso, Eu temo se um dia me machuca o verso, E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Esses seus cabelos brancos Bonitos, esse olhar cansado Profundo, me dizendo coisas Num grito, me ensinando o campo Do mundo e esses passos lentos De agora, caminhando sempre Comigo, já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias e essas fugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma, meu querido, meu velho Meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina Beijo suas mãos E lhe digo Meu querido, meu velho Meu amigo Eu Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E lhe digo E lhe digo